Ele ficará ali, do outro lado da rua. É o Clement? É. Você comprou o Clement? Nossa, eu conheço o Clement. Não suporto aquele homem. Não, mas foi o que eu vou te mostrar agora. Ah, então ficou ótimo. Obrigada pela carona. Posso te fazer uma pergunta? Por que você me ajudou? Como assim? Quando levou meu filho para o hospital, por que você fez o que eu? Eu acho que... Bom, eu achei. Eu achei que era o que eu devia fazer. É o certo e... E... O meu filho morreu. Ele... Morreu. E... Eu... Eu nunca fui um bom pai. Mas... Mas ele era um bom garoto. Eu acho que quando eu vi você ali, daquela maneira, eu lembrei de outra coisa. E sabe quando você não consegue respirar e você não consegue tirar de dentro de você? Quando... Quando... Você quer entrar?